As equações que representam as reações químicas devem estar balanceadas e os coeficientes devem ser os menores números inteiros possíveis. O Manar continua falando de óxido redução, explicando hoje o acerto de coeficientes. Olá amiguinhos, tudo bem? E aí meu, estamos aqui na nossa química maravilhosa que você tão ansiosamente aguarda. Então, óxido redução, aquele assunto que eu falei para vocês, que junto com o cálculo estequiométrico é barbada, é certeza, não cai, despenca. Entendeu? Então a gente viu aí nas aulas passadas, falamos sobre número de oxidação, o tão famoso e maravilhoso NOX. O que é o NOX? Revisando rapidamente aqui. NOX num composto iônico, é a carga do íon, é a valência. Composto iônico é metal com não metal, tipo por exemplo, NaCl, cloro de sódio. Então o sódio tem NOX mais um, família 1A, o cloro NOX menos um, que é da família 7A e recebe um elétron. Em compostos covalentes ou moleculares, meu amigo, como é que funciona? É a carga que seria adquirida se houvesse separação total dos átomos na molécula, ficando o par de elétrons com o elemento mais eletronegativo. Muito bem. Então, para falarmos sobre conceitos em oxidação e redução, super importante, oxidação é aumento do NOX, redução é diminuição. redução, redução, diminuição, oxidação, aumento do NOX. Muito bem. E para que serve isso, meu amiguinho? Para que serve isso? Para acertar os coeficientes. E a nossa aula de hoje fala sobre o que? Balanceamento de coeficientes. Então, meu, meu, se liga aqui, é o seguinte. Numa reação química, o que é reação química? É aquela transformação que ocorre lá no laboratório, não é verdade? Que ocorre no nosso dia a dia. Reação química é o fato que ocorre. Quando você representa no papel, se chama equação. Às vezes você fala reação, equação, mas o certo é, reação é o fenômeno, é a experiência, é o que ocorre. Equação é a representação do fenômeno. Quando você acerta os coeficientes de uma equação química, que representam uma reação química, o que é importante, meu? É importante lembrar o quê? Que o número de átomos de um lado é igual ao número de átomos do outro. Se, por exemplo, a esquerda, antes da flecha, tem três átomos de sódio, à direita, depois da flecha, haverão também que ter os três átomos de sódio. E aquela história toda? A gente já falou sobre isso quando ensinou para vocês como é que faz uma reação química. Você lembra? É lá no cálculo estequiométrico. Reação de síntese, análise, deslocamento, dupla troca. Qual era o grande lance? Começar por tudo que não é H nem O. Né, liguinho? Lembra disso? Começar por tudo que não é H e O e terminar exatamente no H e no O. Então, eu vou mostrar para você agora um visualzinho bonitinho que está aqui no computador para a gente ver os passos que tem que dar num acerto de coeficientes por óxido redução. Porque, veja, quando a reação química tem até quatro participantes, veja, o que significa isso? Um de um lado e um do outro. Esses são dois participantes. Por exemplo, O2 virando O3. Então, o número de átomos tem que ser igual dos dois lados. Eu pego o índice de um e ponho como coeficiente do outro. O índice do outro como coeficiente do um. Você pega o 3 do O, põe na frente do O2, né? Fica 2 O3, 3 O2. Miau. Quando tem três participantes, é o caso, por exemplo, de uma análise, 1 vira 2, ou uma síntese, 2 vira 1. Então, você vai na raça. Deixa o H e O para o final. Até quatro participantes, dois de um lado e dois do outro, que é o caso, por exemplo, do quê? É o caso das dupla trocas. Reação entre ácido, base e sal. Ácido mais base, base mais sal, sal mais sal, etc. Aí são dois de cada lado. Também vai normal. Agora, quando tem mais de quatro participantes, é quase certo que há variação de NOX. É o que a gente chama do quê? Reação de óxido-redução. Reação de óxido-redução, meu, é aquele onde há variação do NOX. Oxidação e redução. Aí, geralmente, tem mais de quatro participantes. Tem cinco, seis. Aí, se você for na raça, meu, você vai perder muito tempo e não vale a pena. Então, para esses casos onde há variação do NOX, geralmente eu tenho cinco, seis ou até mais participantes, você vai ter uma sequência que você vai gostar. Vai entrar aí um visualzinho e você vai ser feliz. Quer ver? Olha lá. Balanceamento de coeficientes. O que você vai fazer quando você tiver, então, uma reação com mais de quatro participantes? Primeiro, calcular o NOX de todos os elementos. Calcular o NOX de todos os elementos naquelas regrinhas que a gente viu nas aulas passadas. Muito bem. Traçar os ramais de oxidação e redução. O que é ramal de oxidação e redução? É um traço que vai ligar o elemento que variou de um lado para o outro. Calcular delta. O que é delta? O AIS delta. Delta é a variação do NOX, é o quanto variou. Por exemplo, de dois para cinco, variou três. De menos dois para mais dois, quanto que variou? De menos dois até zero, variou dois. De zero ao dois, mais dois, dá quatro, né? Vezes maior o índice do elemento que variou de NOX dentro do ramal. Isso aqui a gente vai ver melhor na hora. Depois inverte os deltas e prossegue por tentativas, deixando H e O para o final. Lembra bem, meu. Lembra bem. Deixando H e O para o final. Então veja, antes de passar ali para o nosso exemplo. Calcular todos os NOX, é o primeiro passo. Segundo passo. Trastar os ramais. Ligar quem variou. Terceiro passo. Calcular o delta. O delta é a variação do NOX, vezes o maior índice, aqui o numerinho que vai embaixo. Do elemento que variou de NOX dentro do ramal. E depois, finalmente, você vai inverter os deltas. É o que faremos agora. Se liga aqui. Se liga aqui. Veja só. Eis uma reação maravilhosa. Permanganato e potássio, mais ácido clorídrico. Produz cloreto e potássio, cloreto e manganês, dois, água e cloro. Muito bem. Meu, quantos participantes tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, então é aqueles casos que eu falei, né? Aqueles calzinhos que eu falei. Muito bem. Começa calculando NOX. Potássio. Li na cama, a opção cruzou a é francês. Potássio é sempre mais um. Aí, oxigênio. Sempre menos dois. Como eu tenho quatro oxigênios, eu vou ter um total de menos oito. Mais um vai dar menos sete. Para zerar, mais sete. Do outro lado, o manganês é dois, meu. Então, olha o ramal. Isso aqui é o ramal, está vendo? Opa, o ramal é isso aqui, esse tracinho aqui. Esse é o ramal. Foi de sete, for two. De sete para dois. Então, o delta foi cinco. Vezes um. O que é esse um, meu? O que é esse um? Esse um é o número de átomos de manganês. Um aqui e um aqui. Sim ou não? Sim. Cinco vezes um, cinco. Quem mais variou? Eu, eu. Quem falou? O cloro foi de menos um para zero. De menos um para zero variou um. Agora que você vai ver a história do índice. Qual é o índice do cloro aqui? Um. Não tem nada. Não é valência, não é nox. Nox é menos um. O índice é o que vai embaixo. Qual é o índice do cloro aqui? Dois. Está vendo? O nox é zero. O índice é dois. O que vale é o índice. Então, eu vou ter a variação vezes o maior índice. Um vezes dois, dois. Atenção agora. Esse dois deste ramal de oxidação vai no outro ramal. À esquerda ou à direita? Aonde você quer? Veja bem. O critério é onde tiver o maior índice. Do cara que variou. Aqui é um manganês, aqui é um manganês. Então, tanto vai fazer. O outro delta, cinco, vai aonde? Na frente do CL. Aqui à esquerda ou aqui? Aonde você quer pôr, aonde você quer pôr, aonde você quer pôr, aonde tiver o maior índice. Então, ele vai aparecer à direita. Veja você? O milagre da eletrônica. Apareceu. O dois que eu falei para você na frente do Caimino 4. E o cinco na frente do cloro. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Deixa a gaioca para o final. Então, eu tenho dois K aqui. Eu vou ter que ter dois K aqui. Sim ou não? Eu tenho dois mané... Não, não. Dois MN e dois manganês. Eu vou ter que ter dois manganês aqui também. Então, eu começo assim. A gaioca para o final. Dois K aqui. Vai aparecer o dois K aqui. Dois MN aqui. Vai aparecer o dois MN aqui. Quer ver? Quer ver? Olha lá. Olha lá. Apareceu. Então, esse dois K aqui, apareceu aqui. Esse dois MN apareceu aqui. Vai aparecer aqui. Aqui está ele. Está vendo? Percebeu? Muito bem. Agora, chegou a vez do cloro. Este é um momento importantíssimo na sua vida. Dentro da molécula tem um cloro. Vezes dois, dois. Dentro da molécula tem dois cloros. Vezes dois, quatro. Dentro da molécula tem dois cloros. Vezes cinco, dez. Então, são dez mais quatro, mais dois, dezesseis, meu irmãozinho. Dezesseis cloros. Que vão aparecer aqui. Acertando o cloro. Quer ver? Um, dois, hein? Olha lá. Olha lá. Dezesseis cloros. Dezesseis HCl. Então, você acertou o H. Vamos para... Você acertou o cloro, perdão. Vamos para o H agora. Dezesseis Hs à esquerda. E, então, eu vou ter que ter dezesseis Hs à direita. Por isso, veja só. Dezesseis Hs aqui. Vou ter que ter dezesseis aqui. Como cada molécula tem dois, divide. O que você precisa é pelo que você tem. Precisa de dezesseis. Tem dois. Dezesseis por dois dá oito. Olha o oito aqui. E aí, você acabou de acertar esta primeira reação. Vamos conferir? Dois K aqui. Dois K aqui. Dois Mn. Dois Mn. Dezesseis Cls. Dá dois. Mais quatro. Quatro, dois, seis. Mais dez, dezesseis. Hidrogênios. Eu tenho dezesseis Hs, oito Hs, dois. Oxigênios. Na molécula tem quatro, como são duas moléculas, oito. Na molécula tem um, como são oito moléculas, oito. Rapidamente, vamos para a última, que é a reação do fósforo com ácido nítrico. Nox zero do fósforo foi para cinco. Então, variou quanto? Cinco. Meu, preste atenção no que é índice. Olha para cá, ó. O índice é o quatro. É a variação do Nox vezes o maior índice. Variação do Nox vezes o maior índice. Vinte. Quem mais variou? Eu. Quem falou? Nitrogênio. Foi de cinco for two. De cinco para dois, meu irmãozinho, variou três. Como eu tenho um N aqui e um N lá, eu tenho três vezes um, três. Esse três do N vai à frente do P, no maior índice. E esse vinte do P vai à frente do N, no maior índice. Tanto faz, porque aqui tem um N e aqui vai ter um N também. Então, observe. Vamos aparecer com esse três à frente do P4, do P4, porque é o maior índice. Lá está ele, sorrindo para você. Então, eu tenho três P4 e o vinte do N. Três vezes quatro, doze P's. Então, aqui, doze vezes um, doze P's. H deixa para o fim. Vinte N's. Vinte N's. Lá de cá vai ter que ter vinte N's. Vinte N's. Não é vinte N's moeda japonesa, né? Vinte nitrogênios. Aí eu tenho o quê? Agora eu tenho que acertar o hidrogênio. Eu já tenho aqui trinta e seis. Lá vai ter que ter trinta e seis também. Mas já tem vinte aqui. Acompanha aqui embaixo. Eu tenho trinta e seis aqui, aqui eu tenho vinte. Então, faltam X. Faltam dezesseis. Divido por dois, dá oito. Oito H2. Meu amiguinho, espero que você tenha entendido. Foram duas reaçõezinhas. Se você não entendeu, na próxima aula ainda teremos mais acerto de coeficientes por oxidoção. Tá bom? Foi um prazer ver você. Até a próxima! Tchau, tchau.